Fala galera, Marcelo Magave aqui. Bom, como vocês sabem, eu estou aqui mais um dia aqui no clube de tiro Distrito 22 e vocês que me acompanham aí sabem que minha oficina é aqui dentro do clube e hoje nós tivemos a visita de um atirador afiliado aqui do clube e ele trouxe uma maravilha aqui pra gente aqui apreciar, né? E eu não poderia deixar de compartilhar isso com vocês. Bom, nada mais nada menos, eu estou aqui com o Smith Wells 357 aquele revolvão parecido com aqueles do Faroeste, né? O Charles Bronson utilizava nos filmes dele e o amigo trouxe aqui uma peça rara, difícil aqui no Brasil principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente se deparar com equipamento dessa magnitude né? É um revolver clássico, quem mexe com equipamentos desse tipo sabe disso que isso aqui é um equipamento clássico e o amigo emprestou aqui pra fazer um videozinho aqui pra vocês e eu vou falar pra vocês a impressão que eu tenho é... quem me acompanha sabe, eu tenho um 454 Kazoo a impressão que eu tenho é que eu estou segurando o revolver daquele daquela magnitude, tá? Mas no calibre 357 é... 8 polegadas de cano, tá? Que tem esse equipamento e eu estou aqui com 5 muniçõesinhas de 38 não é 357, porque o clube não tem aí munição de 357 vou efetuar 3 disparos com ele é... lembrando a vocês que é a primeira vez que eu tô manuseando esse equipamento tá? E... vou efetuar 3 disparos com ele ali lá naquele alvo lá embaixo está cerca de 40 metros tá? Aquele alvo lá embaixo lá da outra vez o pessoal aí me sacaneou muito falou que... eu atirando a 5 metros é muito perto né? E... que era mole até a avó atirava vamos ver se pelo menos eu consigo acertar lá naquele alvo lá que tá a mais ou menos 40 metros com essa máquina aqui, tá? bom, galera, vamos lá, pista quente, lembrando estou com óculos, abafador, abafador é pequeno tá? Mas vamos lá, pista quente, hein? o primeiro pegou vamos ver se é sorte do atirador, né? ou... se o cara consegue acertar de novo vamos dizer que ainda tem uma dúvida ainda pode ser sorte ainda vamos aguardar mais um pouquinho vamos lá, terceiro bom, eu acho que dá pra acertar o indivíduo lá na... no caixa-prego, tá? então, um equipamento desse preciso, ó lá, tô lá a mais ou menos 40 metros de distância o alvo ainda tá balançando lá, ó e os três disparos certeiros, tá? então, o que define um atirador num combate, tá? é... vai ser o quesito pontaria se ele conseguir acertar o agressor dele ele vai neutralizar aquele cara independente do equipamento que ele estiver, tá bom? mas esse aqui é um belo equipamento pra vocês verem é uma longa distância pra armas curtas apesar dessa aqui ser uma arma comprida mas ela é considerada a classe curta, né? e você com um negocinho desse aqui você consegue brincar e se divertir e se defender, tá bom, galera? então, foi... é... o intuito desse vídeo foi trazer esse equipamento pra vocês é um equipamento preciso é... uma distância de 40 metros pra quem é atirador sabe que é difícil de acertar o alvo, tá? e... com esse tipo de equipamento aqui facilmente você consegue enquadrar lá, tá? é... como vocês podem ver aí, ó ele tem um enquadramento de mira não sei se vai dar pra vocês verem aqui deixa eu tentar aqui de alça e massa muito ajustável que é o que facilita a vida do atirador, tá? é... o atirador ele consegue acertar um alvo a longa distância? consegue só que também se ele tiver um equipamento preciso isso ajuda muito, tá? isso é fundamental, tá? então... galera, foi esse o intuito aí do vídeo um abraço até o próximo vídeo fica com Deus aandr o quei o que você fez? gitu aandr e o que quer que você seja resolver